Mais uma vez, a nossa equipe retorna aqui para a Praça do Romero, um ano depois, para mostrar para você, telespectador, os trabalhos de reforma que estão sendo realizados aqui na praça. Como você pode acompanhar nas imagens do Paulo Vitor, é possível ver que os trabalhos já estão sendo bem intensificados. Nós estamos aqui na parte mais alta aqui da praça e do anfiteatro também, onde já começaram aqui os trabalhos de pintura, de revitalização das pinturas aqui, das grades. No entanto, segundo o que foi informado da nossa equipe, já começaram também a trocar as luminárias aqui, vão substituir agora por lâmpadas de LED. Além disso, todos os bancos aqui que irão receber os romeiros visitantes também já passaram por reformas e, é claro, o Matagal, a gente sabe que agora estamos em um dos meses mais quentes do ano, então, com certeza, um mato seco não seria uma vista muito bonita para quem vem por aqui. Por causa disso, também já começaram a remover esse mato seco, já começaram a irrigação da terra para, sim, nascer aquele mato, aquela grama verdinha, para todo mundo receber aí bem direitinho. E tem mais também, inclusive, viu? Como a gente sabe, esse ano, após dois anos de pandemia, a festa de São Francisco retornará ao seu modelo presencial. Então, na sua primeira novena, no dia 7 de outubro, após a sua abertura, que se dá no dia 6. E a expectativa, como todos os anos, é claro, a de lotação aqui. Na verdade, a expectativa é de que a Praça do Romeiro, que tem como costume lotar na última novena, com certeza vai presenciar esse tipo de público um pouco mais cedo, até porque os visitantes, certamente, estão com bastante saudade de vir aqui até a praça. E é sabendo disso, então, que empenharam-se em trazer um trabalho de revitalização ainda maior do que dos outros anos. Como a gente mencionou, substituição das luzes, pintura, substituição do mato seco aqui, para criar aquele ambiente confortável e acolhedor para quem vier aqui. Apenas, se reforçando, a festa de São Francisco tem início no dia 6 de outubro, sexta ainda até o dia 16 de outubro. No entanto, a primeira novena começa no dia 7. E você acompanha aqui pela TV Canindé, nas imagens do Paulo Vitor, todo o trabalho que está sendo realizado aqui na praça. Os trabalhos, certamente, ainda não pararam. A gente observa que muitas pessoas ainda trabalhando, muitos funcionários, mesmo debaixo do sol quente, eles continuam aqui os seus serviços. As imagens são de Paulo Vitor, eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.